Hoje me veio a cabeça De uma velha mala abriu Eu guardava os meus segredos Dos bons tempos que vivei Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Ela vive em outros traços O seu corpo já condono O seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Foi ela a mulher que eu mais quis Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis 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 Só é...